Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! As piores empresas de videogame da história. Lá no canal do Nidote, que no caso é o do Toddyn, é o canal secundário dele, vocês estão pedindo pra caramba o vídeo desse cara aí, bora assistir naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem minhas reações. Bora saber quais são essas empresas aí de videogame que são as piores, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o chininho, se você é novo... É o meu filho que tá ali atrás abrindo a porta ali, então é isso. Novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! Eita, já sabe o esquema, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! LUTBOXES LUTBOXES Versão deluxe E tudo que há de ruim, estes foram os ingredientes escolhidos para criar os jogos perfeitos, mas os empresários gordos acidentalmente acrescentaram um ingrediente extra na mistura, o dinheiro. E assim nasceram as piores empresas de videogame da história. Se você é um entusiasta dos games eletrônicos, você provavelmente já deve estar pensando que eu vou falar da EA Games. Esse da EA Games eu já meio que estava ligado, agora os outros dois eu meio que fui pego de surpresa, a Blizzard e a Epic Games eu tenho até instalado aqui no meu PC aqui. Ih, rapaz. Bom, vamos ver quem ele vai falar deles, né? No momento eu não tenho o que falar porque eu não comprei nada lá ainda, né? Criativa, tecnologia, EA Games, Thunder Games, o da Blizzard e a Epic Games. E sim, você tem razão, mas não são só elas que são os lixos. Tem umas empresas que são podres, mas ninguém sabe que elas são podres porque quase ninguém fala que elas são os lixos. E a primeira empresa dessa bela homenagem que eu decidi fazer, que eu digo que é uma grande honra pra mim poder fazer esse tributo, é a queridíssima Nintendo. De novo. Você por acaso sabia que o Playstation iria se chamar Nintendo Playstation? E isso de fato aconteceu. Lá nos anos 90, um cara chamado Olafur ou Johan Olafson era representante da Sony no setor de videogames. A Sony estava querendo entrar no mercado dos games e ele e a Nintendo tinham praticamente fechado uma parceria. Então a Nintendo falou, vai lá, vai lá, fabrica 200 consoles aí pra nós aí, vai lá. O carinha da Sony foi lá, fez os consoles, aí ia ter uma conferência lá em 1991 que é a Consumer Electronics Show. E nessa apresentação a Nintendo ia divulgar parceria com a Sony. Só que ao invés de fazer isso a Nintendo tacou foda-se pra Sony e divulgou uma parceria com a Philips. E depois nas entrevistas com os jornais ela disse que fez isso porque a parceria com a Philips seria mais vantajosa. Porque a Philips ia desenvolver um sistema pro Super Nintendo suportar CD. Não sei agora. Mas isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi que a Philips fez um projeto de merda que nem foi pra frente com jogos toscos de DVD mais. Filho, olha só. De novo, cara. Você todo vídeo quer ficar fazendo bagunça aí, né? Eu vou ter que comprar um negócio pra prender esse bagulho aí, cara. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou te contar. Esse garoto... Esse garoto... Que tá demais. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu vou ter que botar um muro aqui do Minecraft, tá ligado? Vou botar vários quadradinhos assim. Tudo, 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 tudo. Pra você não conseguir quebrar nem com a Black Shark e Mirim. Por que a Nintendo fez isso? Porque ela queria acabar com a concorrência. Como a Nintendo viu que a Sony sabia fazer hardware muito bem, ela viu a Sony como uma ameaça e quis pisar em cima dela. E conseguiu. O representante da Sony foi obrigado a destruir todos os 200 consoles fabricados. 200 consoles pode parecer nada hoje, mas o que importa não é a quantidade de consoles e sim o desenvolvimento deles. Desenvolver um console, principalmente naquela época, era estratosfericamente caro. E isso fudeu com o representante da Sony. Se você tivesse uma empresa e seu executivo te desse um prejuízo fodido, o que você faria? Mas, felizmente, a Sony nos entregou e anunciou o Playstation 1 em 1994. E tudo deu certo. Porque se a Nintendo tivesse conseguido tirar a Sony do mercado de consoles, você estaria jogando Mario até hoje. A Nintendo cresceu pisando em cima dos outros. É uma empresa suja. E a Nintendo gosta da ideia de monopólios. Até hoje ela obriga as pessoas a comprarem um console dela pra jogar Mario e Zelda. E cobra um preço absurdo de 60 dólares pra jogar Mario, que é o preço de um AAA, um GTA V, um The Witcher, um Cyberpunk da vida. Mas ela cobra porque ela pode. Afinal, se você não pagar o preço que ela quiser, você não pode jogar consoles. As pessoas simplesmente acham normal em quase 2020 você ter que comprar um videogame pra jogar um único jogo. Mas não é só isso que torna a Nintendo uma das piores empresas de videogame da história. Ah, Nintendo. Eu gosto de você. Todo mundo gosta de você. Mas você só faz merda. Em 2018, a Nintendo processou um site de emulação em 2 milhões de dólares. Nossa. Porque ela disse que emulação é pirataria. Mas o problema é que se você quiser jogar os jogos antigos da Nintendo, os Battletoads, o Super Mario Pro, Super Mario World... Como é que tu conseguiu passar, menino? Oh, meu Deus. Ele... Oh, garoto. Meu Deus do céu, esse garoto tá demais, cara. Garoto, como é que tu conseguiu fazer isso? Rapaz, eu botei o bagulho... Mano, ele já aprendeu como é que tira lá o... Ah, meu Deus. Tô ferrado. Vem cá. Não, 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 não bate. Vai ficar batendo esse negócio aí. Ai. Vai. Vai ficar batendo? Então tá. Deixa eu, pelo menos, botar alguma coisa aí pra impedir o bagulho. Ah, meu Deus do céu. Zeldinha, Doggy Kong, Castlevania. Você não pode jogar. Porque não vende. Não é como se estivesse lá disponível e alguém estivesse pirateando. Simplesmente não tem como você jogar os jogos antigos. A não ser que você compre o Super Nintendo e os cartuchos usados. Mas jogos e consoles usados não dão lucro pra Nintendo. Mas pra contornar as críticas que todos estavam fazendo, a Nintendo decidiu lançar os jogos antigos do Nintendo pra Nintendo Switch. E ela lançou o incrível número de 30 jogos. 30? Peraí, eu conto um zero a menos? Não é 300? Não. É 30. A Nintendo lançou 30 jogos pro Nintendo Switch. E o site de emulação que a Nintendo processou não é como se fosse uma mega empresa capitalista malvadona lucrando rio de dinheiros com a propriedade da Nintendo. Foi só um cara aleatório que saiu garimplando as rooms dos jogos e colocou lá pra dar lode. A Nintendo processou o Carlinhos da esquina em 2 milhões de dólares. O cara só queria pôr os joguinhos lá pra falar. Aê, galera, bora jogar os games antigos aí. É nóis. Amor, tá impossível hoje. Hoje tá demais. Hoje tá complicado. Hoje esse garoto... Meu Deus do céu! Menino! Como é que você fez isso? Vem cá, gente. Ai, meu Deus. Salve aí pra todo mundo que tá vindo agora. Ô, galoto! Filho, olha só. A casa está de cabeça pra baixo. Ai, meu fone caiu no chão. Ai, meu Deus. Puts, fone novo, gente. Ai, ai, ai. Puts, o que é, meu Deus? O que é? Por favor, filho. Por favor, cara. Meu Deus, como que você furou a barreira que eu fiz ali, cara? Você já tava esse poder todo? Ai, ai. Vai, mamãe. Vai dormir que eu tô com uma soma, caramba. Todo mundo tem que parar. Desculpa. Perdoa-me. 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 Vamos lá. Tantologia. Olha, Castovania. Battle Toads. Que foda. Chega aí. Chega aí. É nóis. E a Nintendo disse... Foda-se. Vocês não podem jogar meus jogos. Mas não é como se você tivesse opção. Ou você é mula, ou você não joga. E tem mais. Em 2015, a Nintendo criou uma network pra dar flag em todos os vídeos de jogos dela. Se você postar um vídeo de um jogo da Nintendo que tem alguma música dela, ela fica com a monetização do vídeo. Isso se chama copyright. Direitos autorais. E ok, ela fez as músicas. Ela tem o direito de pegar a monetização pra ela. As músicas de cantores tem copyright. Porque ninguém xinga eles. Mas o problema é que os cantores vivem de música. A Nintendo vive de jogo. Ela não precisa de centavos que é a monetização do YouTube. Mas ok, o Cuphead também tem as músicas protegidas. E daí? Só que é assim. O Cuphead já lançou com as músicas protegidas. As pessoas que iam fazer gameplay viram e falaram... Opa, tem copyright. Deixa pra lá. Diferente da Nintendo, que ela deixou os youtubers postarem vídeos por muito tempo pra do nada fazer isso. E os caras vão fazer o quê? Isso destruiu alguns canais. Tem canais que são só de Mario ou Zelda. Então isso é tipo sua mãe com o chinelo na mão falando pra você passar na porta. Você vai me bater. Se você passar, eu não bato. Aí você passa e ela te bate. E foi isso que a Nintendo fez. Só que de uma forma cruel e tosca. Por que a Nintendo... Minha mãe já fez isso comigo. Caraca, mano. A Nintendo precisa de centavos. Nesse jeito. Que são os vídeos do YouTube. E sem contar que os youtubers ajudam a Nintendo de uma forma absurda. Eu mesmo só conheci o Nintendo Switch graças a youtubers. Repare que eu disse eu. De novo. Eu. Eu sou nível 100 na Steam e tenho um trilhão de jogo. E conheci o Nintendo Switch por causa de youtubers. Imagina uma pessoa que nem sequer teve um Play 2 na vida. Então além de tudo a Nintendo é ingrada e cuspiu em quem ajudou ela. Mas felizmente depois de muita treta essa network não existe mais. Mas quem sabe o que pode acontecer? Pode ser que mês que vem isso volte e ferre com todo mundo que faz vídeo de Nintendo Switch. Ou até streamers e speedrunners. Teve uma época que nem live dos jogos da Nintendo você podia fazer. E tem mais algumas coisinhas do tipo o Pokémon Sword and Shield. Que a Nintendo não vai colocar todos os Pokémons. Que nos jogos anteriores todos tinham. Então se você pegou um Pokémon num jogo anterior e quiser passar pro Sword and Shield. O Pokémon pode nem existir lá. Foda-se a lore. Foda-se a lógica. E sem contar que eles estão fazendo o jogo de uma maneira porca. Um cara fez um post falando que ele é estudante de animação. E há alguns minutos ele recriou a animação porca do Pokémon Sword and Shield. Dez vezes melhor. Mas foda-se. Isso não afeta a indústria. É problema da Nintendo e de quem vai comprar essa bosta. Daqui um tempinho muito provavelmente os jogos da Nintendo vão ter loot box também. Mas eu não quero falar do que ainda não aconteceu. A próxima empresa maravilhosa que eu gostaria de citar nesse tributo é a Ubisoft. Yay! Ubisoft. O que falar da Ubisoft? A empresa que faz jogos maravilhosos como Donkey Kong. O Donkey Kong não, pô. King Kong do Play 2. O que tal o Far Cry? Valiante Hertz. Rayman. Assassin's Creed. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 4. Assassin's Creed 5. Assassin's Creed 6. Assassin's Creed 7. Puta que pariu. Quantos Assassin's Creed existem, mano? Eu vou perguntar isso agora. Ubisoft gosta de destruir suas franquias. Um bom exemplo disso é o Far Cry. Far Cry 3 é um ótimo jogo. Far Cry 4 é maravilhoso e eu tô zerando pela segunda vez. Eis que nasce o Far Cry Primal. Opa, peraí. Far Cry 3 você invade base e mata o líder malvadinho. Far Cry 4 você invade base e mata o líder malvadinho. Far Cry Primal você invade base e mata o líder malvadinho, só que com skin de Idade da Pedra. Tem alguma coisa errada. As pessoas começaram a perceber que é o mesmo jogo com skin diferente. Então elas começaram a se revoltar. E a Ubisoft ficou com raivinha dos fãs não terem gostado. Porque ela tentou inovar com um jogo que eles simplesmente pegaram a história de Shangri-La do Far Cry 4, mudaram o nome e disseram que é um jogo novo. Meu Deus do céu. Então ela lançou o Far Cry 5, que é um jogo de invadir base e matar o líder malvadinho. E simplesmente ninguém gostou, com exceção dos youtubers. E esse ano nós tivemos o incrível Far Cry New Dawn, que é um jogo de invadir bases e matar o líder malvadinho com a saturação estourada e skin de uns caras de paintball. A Ubisoft cria um jogo muito foda, vê como aquilo dá dinheiro, então ela lança sequências. Sequências, sequências... Exatamente. Mais sequências. Até sugar o máximo da cara laranja. Laranja, é laranja. Caralho, é doido mesmo. Ela suga o máximo dos jogos e se aproveita dos fãs e depois foda-se. Destrói totalmente a franquia e toda a lógica da lore e dos jogos. O grande símbolo disso é o Assassin's Creed, que a franquia tem um total de 15 jogos. Sem contar as versões deluxe e as versões premium, se são pés, um litro de DLC e esse monte de merda do tipo são péssimos. Porque a Ubisoft faz um jogo, pica ele em vários pedacinhos e depois vende como se fosse conteúdo adicional. Mas não é. Aquilo é essencial pro jogo e se você quiser desbloquear, você precisa pagar mais. Muitas empresas estão fazendo isso e tá virando algo normal. Ei, olha só essa versão deluxe aqui. Comprando ela, você desbloqueia a função de andar. E aí, comprando também a versão deluxe, você pode ter mais slots de inventário. E aí, felicidade para todo mundo. Então se você é um fã assíduo de Assassin's Creed e não tem vergonha de falar isso por aí e você saiu do armário, ok? Você pode ter uma experiência completa da franquia Assassin's Creed pela pequena bagatela de, calma aí, R$7,99 mais R$39,99 mais R$39,99 mais R$39,99. Pronto. R$1.394,51. Só de jogo. Na verdade, eu acho que é R$1.395,50, porque eu tenho certeza que eu contei R$0,99 a menos. Isso em reais, porque em dólares daria muito mais. Porque a grande maioria das empresas adaptam o valor do jogo de acordo com o país. Diferente do que os youtubers especialistas em economia dizem. Ai, tem que aumentar imposto, porque se abaixar só vai aumentar a margem de lucro das empresas. Ai, 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 não são as empresas que movem a economia de um país, é o Estado. Eu li nesse livro aqui, então é verdade. O preço de AAA nos países de primeiro mundo é 60 dólares, 60 euros. E no Brasil é 170 a 200 reais. 60 dólares é quase 250 reais. Em outros países como a Rússia é mais barato ainda do que no Brasil. Tudo depende do mercado dos países. A concorrência dessas empresas não é contra outras empresas, é contra a pirataria. Países de terceiro mundo vão piratear um jogo caro. Porque, fala sério, quantas pessoas que estão vendo esse vídeo tem condições de pagar 200 reais em um jogo digital? É questão de tempo até a Ubisoft destruir a franquia Watch Dogs. Watch Dogs 1 foi... Bé? Ok. Watch Dogs 2 foi foda. Watch Dogs Legion parece que vai ser um dos melhores jogos já feitos na história. Então a Ubisoft vai ver isso e falar... Hum... Podemos lançar mais 20 Watch Dogs? Yay! A Ubisoft também é conhecida por comprar opiniões. Você já viu algum youtuber falando mal da Ubisoft ou dos jogos dela? Por que será? Se a Ubisoft é malvadona, por que todos os youtubers não odeiam ela? Porque a Ubisoft teve uma ideia brilhante. Ninguém vai falar mal de mim se eu comprar todo mundo. Nossa... Você já deve ter visto centenas de youtubers fazendo marketing com a Ubisoft. E é exatamente por isso que a Ubisoft não tem uma imagem destruída. Ela enche o cu dos youtubers e dos sites de review de dinheiro pra eles falarem bem das merdas que ela faz. Mas nos subsolos da internet todo mundo odeia a Ubisoft. A merda mais recente que ela fez foi colocar microtransações no Ghost Recon Breakpoint. Você pode desbloquear as armas do jogo se você pagar. Detalhe, você já pagou cento e oitenta reais pelo jogo. Tem versão deluxe, gold, premium, ultra, modofuck deluxe. Mas qual o problema das microtransações? Os jogos de celular tem, o LOL tem, o Fortnite tem. Ah lá, ah lá, só porque é da Ubisoft então é ruim então. O problema é que os jogos mobile, Fortnite, LOL e qualquer outro jogo que tenha microtransações são grátis. E os jogos grátis precisam ganhar dinheiro pra se manter de algum jeito. E as microtransações na maioria são só de cosméticos. Como no LOL e no Fortnite, por exemplo. Que você pode comprar roupinhas com dinheiro real. Isso não afeta a gameplay. Mas o Breakpoint custa cento e oitenta reais. Você comprou o jogo e depois tem que comprar as armas no jogo? O nome disso é Pay to Win. E também a Ubisoft apoiou uma senadora anti-games que disse que os jogos causam violência. Tipo, foda-se meus jogos não tem violência. Eu só tenho uma franquia com um assassino no nome. E uns jogos de arrancar a pele dos animais mortos e vender no mercadinho. Mas isso não é violência não. Eu não aguento mais falar dessa empresa. Vamos pra outra antes que eu fique puto. A próxima é uma empresa que na verdade são duas. É a Activision Blizzard. A Activision se fundiu com a Blizzard. Então agora é a Activision Blizzard. Mas eu não tenho muito o que falar da Activision e sim da Blizzard. A Activision é só você pegar o que eu falei da Ubisoft e multiplicar por 3 e acrescentar lootboxes e milhares de microtransações. O Assassin's Creed da Activision é o Caldute. Milhões de Caldute diferentes. Com versões deluxe, ultra mega blaster deluxe, lootboxes e tudo o que há de ruim. O foco aqui é a Blizzard. O problema da Blizzard é um pouco maior do que simplesmente a comunidade gamer. A Blizzard tem um histórico bem grande de censura. E recentemente tá acontecendo uma coisa em Hong Kong. Hong Kong tinha um contrato de 30 anos de liberdade da China. Só que agora esse contrato acabou. E a China quer mandar em Hong Kong. E se você não nasceu ontem, você deve saber que a China é o pior país do mundo. Lá tem escravidão, tem campo de concentração, autoritarismo, censura. Os cidadãos chineses são vigiados 24 horas por dia. Na China, o acesso ao Google é proibido. A China controla tudo o que você pode fazer ou dizer. Na China, todos os aplicativos que você tem no seu celular, como redes sociais, bancos, o Google, que no caso é o Baidu, são todos no único aplicativo. É tudo centralizado, pra facilitar o controle da população. A China criou o SuperDNS. Ela pode controlar as mensagens de texto ou áudio que você envia. A China é um lixo. Então a China quer aprovar uma lei que ela pode extraditar o cidadão de Hong Kong. Por exemplo, se você tá em Hong Kong e você fala mal do governo, eles podem simplesmente te extraditar e te julgar na China. Só que se isso acontecer, você morre. Porque a China controla todos os registros. A China controla tudo. Ela pode fazer uma pessoa simplesmente nunca ter nascido se ela apagar os registros de certidão de nascimento dessa pessoa. Afinal, você não pode falar mal do governo se você não existir, não é mesmo? Mas e daí? O que a China tem a ver com a Blizzard? É que a Blizzard apoia a China. Recentemente, um pro player de Hearthstone ganhou uma partida oficial e foi dar uma entrevista. E nessa entrevista, ele falou Free Hong Kong, que é Liberte Hong Kong. E os apresentadores se esconderam. Eles falaram, putz. E a transmissão foi encerrada. E foi pros comerciais. E depois disso, os apresentadores foram demitidos. E o pro player de Hearthstone foi banido por um ano do jogo. E ele perdeu o prêmio de 10 mil que ele tinha ganhado. Foda-se. Só porque ele pediu a liberdade de Hong Kong como forma de protesto. Porque em Hong Kong a população tá manifestando contra a China. E a Blizzard tá censurando todos os players que tão apoiando isso. Porque a Blizzard apoia a China. Boa parte dos lucros da Blizzard vem da China. E ela tá com medinho de perder isso em troca da escravidão de um país. Um distrito, na verdade. Uma colônia. Não sei se Hong Kong é que se trata do país. E então tá rolando um movimento gigantesco dos gamers boicotando a Blizzard. Mas tem uma pequena incógnita nisso. Na verdade, uma incógnita gigantesca. Tem uma empresa colossalmente gigante por trás disso. E eu já falo dela. Antes eu preciso introduzir mais uma empresa que é a Epic Games. A Epic Games junto com a Blizzard estão sendo o centro das atenções nesse final de ano. E o que elas têm em comum? Bom, a Epic Games tá querendo construir um monopólio. Eu confesso que eu demorei um pouco pra entender por que a Epic Games é uma empresa de merda. Porque, afinal, ela trouxe jogos que eram exclusivos do Playstation pra PC. Tipo Journey, Beyond Two Souls, Rave Rain, Detroit Become Human. Aí eu não vou mais precisar comprar merda de um console pra jogar Detroit. A Epic cobra mais barato que a Steam e outras lojas. Por exemplo, a Steam cobra 30% do valor das vendas dos jogos e a Epic cobra uns 18%. Não sei de cor, mas acho que é 18 mesmo. E isso é ótimo, não é? Concorrência, livre mercado. Afinal, eu sou um futuro desenvolvedor. Eu quero ter mais lucro com o meu jogo. A Epic Games é a heroína dos games. Ela tá fazendo uma revolução, destruindo um monopólio fictício da Steam. Mas tem um problema nisso. Primeiro que a loja da Epic Games é uma bosta. Os jogos não tem conquista, não tem avaliações de usuário que são extremamente importantes. Não tem carrinho de compra. Você tem que comprar os jogos um por um. Não tem nível, não tem insígnia, não tem perfil, não tem curadores, não tem discussão, não tem oficina. Não tem nada. Eu não cheguei a prestar atenção nessa parte porque, assim, eu tenho isso daí instalado no meu computador. Mas eu ainda não tive, assim, aquela coisa de, caraca, eu vou entrar aqui pra poder baixar tal e tal jogo. Foi um amigo meu que falou, ah, cara, baixa esses aí. Baixa a Blizzard e baixa o Epic Games. Eu botei aqui, mas tá até hoje só instalado. Mas eu não tenho, cara, sei lá, eu nem cheguei a entrar lá pra poder ver como é que é a plataforma. Vou até dar uma olhada aqui depois disso, quando ele terminar de ver esse vídeo aqui, pra ver se é isso tudo mesmo que ele tá falando. Que a Epic Games não é uma loja, é um launcher que decidiu virar uma loja. E ela tá falando desde o começo do ano que vai melhorar essa bosta e até agora não melhorou. Há uns dois, três meses atrás não tinha nem salvamento na nuvem. Então jogar um jogo na Epic Games, você tem uma experiência tão boa quanto jogar um jogo pirata. Você só joga o jogo e foda-se. Não tem uma biblioteca bonita pra você criar uma coleção foda. Porque, assim, jogos físicos, você compra, joga e depois coloca ele numa estante, numa prateleira. Na Steam você não tem seus jogos físicos, mas você pode criar coleções. Seus jogos tão lá, tem conquista, você pode fazer seu perfil e falar, hum, eu gosto desse jogo. Mas, ok, a loja é ruim, e daí? O problema é que a Epic Games tá comprando exclusividades e criando um monopólio com concorrência desleal. Mas, qual o problema disso? Eu também demorei um pouco pra entender. Esses mongol reclamando da Epic aí, viva o livre mercado, capitalismo. Porque é normal as empresas comprarem outras empresas o tempo inteiro. A Microsoft tá toda hora comprando estúdios novos e criando novos jogos. A Netflix compra estúdios, filmes e séries. A Disney comprou a Marvel, porque ninguém boicota elas. Mas o problema é que a Epic Games não compra estúdios pra eles fazerem jogos pra ela. Ela compra os direitos de distribuição. Então, por exemplo, um jogo vai ser lançado pra PC, mais especificamente na Steam. Aí a Epic Games vai e paga os desenvolvedores pra eles não lançarem o jogo na Steam. Ela não paga pro jogo ser exclusivo dela, ela paga pra não lançar na Steam. E ela fala que isso é lutar contra o monopólio da Steam. Só que não existe monopólio da Steam. A Steam não paga ninguém pra colocar os jogos lá, são os desenvolvedores que colocam. Tem várias lojas, tem a Origin, a Xbox Game Pass, do Windows. A GOG, que é da CD Projekt, a Uplay, da Ubisoft. Esse monopólio da Steam é fictício. O exemplo mais recente disso é o The Outer Worlds, que você pode jogar em qualquer lugar, menos na Steam e na GOG. Isso é concorrência desleal, é anti-mercado. É como se quando o PlayStation 5 lançar, a Amazon vai e fala pra Sony. Hum, te dou 400 milhões se você não vender PlayStation no Walmart por um ano. Ou também ela pode comprar pra só ela vender também e foda-se. Então a Amazon ia poder cobrar duas, três vezes mais pelo PlayStation. A garantia pode ser uma merda, porque foda-se, não tem outro lugar pra comprar. É a mesma coisa, por exemplo, se a Apple pagasse o Instagram pra só quem tem iPhone poder upar vídeo e foto em HD nos Stories. Ops, ela já faz isso, não é mesmo? Mas ninguém reclama porque o público de celular é tosco. Nossa, olha meu celular, compra um carro, ele tem uma maçãzinha. Então por isso as pessoas estão boicotando a Epic Games. Mas a Epic Games dá jogos de graça. E isso é bom. Tem gente que fala que os jogos são uma bosta, mas é mentira. A Epic já dão jogos muito foda. Como Observer, Kingdom, Layers of Fierce, Left, Alan Wake, Limbo, Inside, The Witness e vários outros. E você pode pegar os jogos de graça, não precisa boicotar os jogos grátis da Epic Games. Porque isso que a Epic Games tá fazendo não vai funcionar. Muita gente que eu conheço vai esperar Borderlands, Control, Ancestor e esses lançamentos saírem prestinho. Porque na Epic Games você nem consegue jogar se você não tiver conectado na internet. Nem isso dá pra fazer nesse launcher de bosta. E a Epic dá jogos de graça, não muda absolutamente nada. Porque primeiro que muita gente que pega esses jogos de graça não são o público de games. São só pessoas pegando jogos de graça. Um bom exemplo disso é a pirataria. A pirataria não dá prejuízo pras empresas. As empresas só deixam de ganhar. E deixar de ganhar é diferente de perder. Porque quem pirateia jogos ou é porque não tem condição de pagar 200 reais num jogo. Ou é porque acha que aquele jogo não vale aquele preço. Então essa pessoa não... Ou os dois, né? Ou os dois. Eu mesmo tenho muitos jogos aí que eu queria, de repente, pra poder jogar. Mas, pô, vou dar 200 descontos num jogo. É melhor fazer piratão. É exemplo aí do Resident Evil 2 que eu joguei aqui no canal. Nunca vai comprar aquele jogo. Logo, ela não é uma compradora em potencial. E também o público do Fortnite. O público do Fortnite não é o público de games. Praticamente todo mundo que joga Fortnite só joga Fortnite e jogos de tiro. Ou jogos competitivos. Eles não estão nem aí pros outros tipos de jogo. Então a Epic dá jogos de graça. As pessoas pegam. E aí? A Epic vai dar jogos de graça pra sempre? Isso é insustentável. E sem contar que os jogos que a Epic dá de graça, quando tem uma boa promoção na Steam, eu compro na Steam. Porque é meio broxante jogar na Epic. E quantas pessoas não fazem isso? Então a Epic dá jogos de graça não muda nada. Ela comprar exclusivos não muda nada. As pessoas só compram na Epic Games porque elas são obrigadas. Quando os jogos estiverem disponíveis nas outras plataformas, elas vão comprar lá. Então a Epic Games tá perdendo tempo e dinheiro. E a culpa disso não é da Epic Games. Quer dizer, é, mas não totalmente. Você precisa lembrar que quem tá por trás dessas empresas gigantescas é um velho gordo tosco que não sabe a diferença do Mario e do Sonic. Ele quer dinheiro. Enquanto der dinheiro, tá valendo. Esse Mario... Mas principalmente, a culpa são dos desenvolvedores que se vendem pra Epic Games. Olha só. A Epic Games só quer dinheiro. Foda-se o mercado, foda-se a comunidade. E os estúdios e as empresas que se vendem alimentam isso. Então grande parte da culpa é dos estúdios. Porque todo mundo sabe que a grande maioria do público é ignorante. O tiozão que quer jogar FIFA tá cagando se a EA é ou não uma merda. Ele quer jogar FIFA. Então é muito fácil lucrar em cima dessas pessoas. Então, se você quer boicotar alguém, primeiramente você tem que boicotar os estúdios que se vendem pra Epic Games. Ok, tem desenvolvedores índios que se vendem. Uma empresa te oferece 5 milhões de dólares e você vende. Ok, mas eu não acho ok. É meio burrice. Porque isso pode até ser bom a curto prazo. Uau, ganhei 5 milhões, tô rico. Mas o problema é ao longo prazo. Você vai perder sua comunidade, seus fãs e seu público. Então, quando você lançar um jogo novo na Steam, os fãs vão pensar duas vezes antes de comprar. Hum, esse estúdio se vendeu pra Epic Games. Sei lá, hein. Pois eu vejo, sabe? Pois eu vejo. Porque os jogos indies, grande parte, são feitos com apoio dos fãs no Kickstarter. Ou em sites de crowdfunding. Crowdfunding, pra quem não sabe, é você apoiar uma ideia que você gosta e quer que ela seja produzida. É como os subs na Twitch, os membros no YouTube, Apoia-se, Patreon, essas coisas. Eu recomendo você passar no Kickstarter e dar uma olhada nos projetos. Tem muita coisa boa lá. E sei lá, você pode doar pra algum que você goste, nem que seja um réu. Só pra falar, ei, o Brasil existe. Aí ele vê os apoiadores do Brasil e lança o jogo em português também. É assim que funciona. Você doa e recebe coisinhas em troca. Notícias do desenvolvimento, brindezinhos, camiseta, etc. Mas o que Epic Games tem a ver com a Blizzard? Bom, a culpa é da China. Tem uma empresa chinesa gigantesca por trás de tudo isso que se chama Tencent. E a Tencent é dona do mundo. A Epic Games e a Blizzard são um peixe pequeno comparado a Tencent. Porque a Tencent é dona da Epic Games e da Blizzard. A Tencent tem mais de 40% das ações da Epic Games. Mas então a Epic Games ainda tem o controle da empresa. Mas isso tá errado. Você deve saber que as empresas não tem só um dono. Elas têm vários, 4, 5, 10, 20 donos diferentes. Cada um tem um pedacinho das ações. Então você acha que esses caras que só saem comprando ações se importam com o mercado de games ou com o bolso deles? E pra você ter o controle de uma empresa, você precisa ter a maior parte das ações. A Epic Games é dividida, então a maior parte é da Tencent. A não ser que os outros donos se unam contra a Tencent, que eu acho que dificilmente vai acontecer. A Tencent é dona do mundo. Ainda não tá convencido? Fortnite, PUBG, Overwatch, League of Legends e Free Fire são os maiores jogos do mundo. E a Tencent é dona de todos eles. A Tencent é dona da Blizzard, da Garena, da Epic Games, da Riot, do Dota, do PUBG, do Baidu, do Bluestacks, do Alibaba, da Supercell. E se você tem mole... Ah, tô maluco! A Tencent é dona de tanta coisa que cada dia que passa você vai descobrir mais alguma empresa que ela é dona. E sozinha tem a Tencent é maior que a Netflix, a SpaceX, a Tesla Motors, o Spotify, o Airbnb e o Uber juntos. E a China tá se tornando uma ameaça mundial. Os caras imprimem dólar. Aí, vamos boicotar a blisa desse chinês maldito que tão ferrando tudo. Boicote a China! Mas só depois do Lauzinho. É uma boa crítica, porém válida e hipócrita. Afinal, seu celular, seu computador, a linha de costura da sua roupa, praticamente tudo na sua casa foi fabricado na China. Então, o que parar de jogar LOL, o Fortnite vai mudar? Se você quer boicotar a China, você tem que primeiramente cobrar o Estado e seus políticos de estimação. Porque a China, apesar de ser chamada de comunista, ela é o país mais capitalista do mundo. A China não tem nada de comunista, só a censura, o autoritarismo, a hipocrisia e a mentira. Que são a base do comunismo, né? Mas o mercado da China é extremamente capitalista. Então, a forma de combater isso não é o que os Estados Unidos estão fazendo. Essa guerra fria comercial. E sim, reduzir os impostos. As empresas só fabricam tudo na China porque o imposto lá é muito mais barato do que no resto do mundo. Então, por que os outros países não reduzem os tributos e a taxação para as empresas fabricarem lá mesmo? Por que tanta burocracia? A resposta e a solução de tudo é abaixar os impostos. Na verdade, é sumir com o Estado. Posto é roubo, cara. Mas abaixar os impostos daria certo. Mas o problema é que isso faria as empresas ficarem maiores que o Estado. E o Estado não quer uma empresa maior que ele. Então, ironicamente, o problema dos jogos é o Estado. O Estado faz as pessoas perderem a ética e se tornarem predatórias. Ninguém aguenta. Os caras ficam putos e falam Ah, foda-se. Vou meter o louco aqui mesmo. Não que o Estado não seja grande na China. Quantos porcento da Tencent tinha o Estado? Ninguém sabe. Talvez o dono da Tencent fique com 1% dos lucros e o Estado com 99. A maioria dos problemas que você tem na sua vida é culpa do Estado. E por último, a empresa que não tem como ficar de fora de um vídeo de piores empresas. Qual? Não empresas de jogos. Empresas. Que é a nossa queridíssima Electronic Arts. Eu acho que não existe uma pessoa que nunca tenha jogado um jogo da EA na vida. Seja Need for Speed, Battlefield, FIFA, Blacks vs. Zombies. A EA tem tanto jogo que nem dá pra lembrar de todos os jogos dela. E é inegável que grande parte desses jogos são bons. Porém, o que ela tem de boa, ela tem de ruim. Daria pra fazer um documentário de como a EA conseguiu destruir tudo o que ela colocou à mão. Eu não sei nem por onde eu começo. Tudo que eu falar aqui não vai ser nem 10% do quão lixo é essa empresa. A EA destruiu a franquia Battlefield, que é uma franquia excepcional. É a melhor franquia de jogos de guerra multiplayer que existe. E a EA conseguiu destruir. Ninguém mais joga Battlefield 4, que é o melhor jogo da franquia. A EA destruiu a franquia Need for Speed. Ela caga um Need for Speed por ano. Tipo, foda-se, lança a Need for Speed aí. Ela destruiu Star Wars Battlefront com o Loot Box. Você tem que jogar, sei lá, quantas mil horas pra desbloquear a skin do Darth Vader. Ou você pode pagar milhares de dinheiros em Loot Box pra ter a chance de desbloquear. E ela disse que isso é mecânicas de surpresa. Que é pro jogador poupar tempo e ter a sensação de dever cumprido. Mas por que Loot Box são ruins? E a sensação de dinheiro no bolso, né? Afinal, você compra porque quer. Sim, mas o problema é que essas empresas pegam mecânicas ou coisas que são do jogo. Você pagou por aquilo. Pica o jogo em vários pedacinhos. Colocam versão deluxe, versão premium, passe de temporada. Colocam em Loot Box. E vendem como se fosse conteúdo extra. Mas não é. É só estratégias de manipulação pra fazer os jogadores gastar mais dinheiro. Então, um jogo que custa 180 reais. Se você quiser jogar ele completo, você vai ter que pagar mais de mil. E essa é uma estratégia de manipulação bem conhecida. E a maioria das pessoas usam no dia a dia, que é o cartão de crédito. Você já parou pra pensar o que aconteceria se as pessoas não pagassem conta todos os meses, mas sim anualmente? Você, ao invés de pagar mil, mil e quinhentas, três mil em contas todo mês, você pagaria tudo de uma vez no fim do ano. Então, se você pagasse dois mil em contas todo mês, ao invés disso, você pagaria vinte e quatro mil reais no fim do ano. Você conseguiria pagar? Muito provavelmente não. Porque o cérebro tem a tendência de gastar mais quando você tá esbanjando. Se tiver vinte e quatro mil sobrando, por que não comprar um PC novo, um Nintendo Switch, roupas? Comprar várias coisinhas de vinte e cinquenta reais? Então, se a EA cobrasse mil e quinhentas reais por um jogo, ninguém ia comprar. A não ser quem fosse trouxa, porque trouxa existe. Mas ao invés dela cobrar mil e quinhentas reais num jogo, ela pica em vários pedacinhos. Faz loot box e versões deluxe, etc. Esse é o real problema dos loot box. Foda-se com o que você gasta seu dinheiro. Isso é problema seu. As loot box atrapalham a indústria. A EA já manipulou as avaliações de um jogo, que é o Dungeon Keeper. É um jogo de celular. E foi assim, aparecia aquele pop-up chato de avaliar o jogo. Só que se você avaliasse com quatro estrelas, você avaliava ali no aplicativo mesmo. Eles desconsideravam. Mas se você fosse dar cinco estrelas, eles te redirecionavam pra página do Google Play. Assim o jogo só ficava com cinco estrelas. E eu não sou nenhum advogado, mas eu acho que isso é crime de fraude. Também tem o Spore. Sim, aquele joguinho de evoluir é da EA. A EA instalava um software que não tava na licença do jogo no seu PC pra impedir a pirataria. E um software desconhecido que executa ações no seu computador é chamado de vírus. E não saía nem se você desinstalasse o jogo. Então a EA colocou vírus no PC dos usuários. The Sims? Eu não quero nem calcular quanto custa todas as DLCs do The Sims. Mas ok, teoricamente é conteúdo adicional de verdade. Tem o FIFA, que é o mesmo jogo desde 2015. E as pessoas compram, ok? Mas o FIFA é um jogo extremamente pay-to-win. Você tem que comprar loot box pra ter chances de desbloquear o jogador que você quer e montar seu time. É estimado que você precisa de pelo menos 10 mil reais pra conseguir entrar no cenário competitivo de FIFA. FIFA quebrou todos os recordes de lucros e tudo que existe com o loot box. FIFA mantém a EA de tanto lucro que ele dá. Se não fosse o FIFA, a EA já tinha falido. E sei lá, a EA lançou um tempo todo quebrado e já abandonou o jogo. Tem a Apex Legends, que é um jogo quebrado. Eles enrolam pra lançar uma atualização simples. O passe é todo merda. O jogo é bom, mas a EA consegue destruir. A EA é tão bosta que o estúdio do Apex Legends escondeu que o Apex Legends era da EA no lançamento. Por vergonha, por medo das pessoas não jogarem. Mas sei lá, os desenvolvedores do Apex xingaram os próprios fãs. Não acredito que a Apex dure muito tempo, não. A EA é famosa por comprar estúdios e destruir eles. Aí se o jogo do estúdio não bater as metas da EA, ela demite todo mundo e fecha os estúdios. Mas a culpa não é 100% da EA. Porque a EA é uma empresa que os donos são velhos toscos que compram empresas com o objetivo de lucrar. Então os desenvolvedores se vendem pra EA. Eles sabem que a EA é um lixo, mas eles não podem ver dinheiro que eles abrem o cu. Então a culpa também é deles. A EA fechou um litro de estúdio. E a culpa é de quem? Dos estúdios. Eles se venderam. Mas fazer o quê? A oportunidade faz o ladrão. Mas isso é mentira. A oportunidade revela o ladrão. É muita coisa. Não tem como falar da EA sem fazer um documentário gigante. A EA ganhou o prêmio dos Estados Unidos de pior empresa do mundo. Pior empresa e não pior empresa de jogos. Isso é real, não é zoeira? Eu queria falar muito mais coisa, mas chega. Eu não aguento mais, mano. Eu tô morrendo, velho. Tem a Bethesda. Ai, meu Deus. Bethesda, filha da puta. Esqueci de você. Tem a G2A. G2A, arrombada maldita. Konami. Tem a Twitch. Ah, Twitch. Você não me escapa. Ainda vou falar de você. Apesar de que a Twitch não é mais uma empresa de jogos, né? Tem mais peituda dançando lá do que jogo. É que, sei lá, não dá pra lembrar. É mais fácil falar das empresas que prestam. Algum dia eu vou fazer isso. E se você quer mudar alguma coisa na indústria de jogos, você precisa boicotar essas merdas. Não precisa boicotar de forma geral. Não precisa parar de jogar Fortnite, parar de comprar skin. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que boicotar o que tá errado. Tipo loot box em jogos pagos. Versões deluxe. E não confunda versões deluxe com versão GOT. GOT é Game of the Year. Versão GOT é um compilado de DLCs. Você tem que boicotar passes de temporada. Estúdios que se vendem pra empresas de merda. Youtubers que se vendem pra empresas de merda. Dá uma olhada nos youtubers que vão estar lá na BlizzCon, que é um evento da Blizzard. Só pra você ter uma visão geral de quem é quem. Se um youtuber falar pinto, as empresas já cancelam o contrato. Então por que os youtubers não fazem isso também? Porque ela enche o cu deles de dinheiro. Por que esses youtubers que falam mal da Bethesda, da EA, não falam mal da Ubisoft e da Blizzard? Você já sabe a resposta. Mas ok, não precisa boicotar os youtubers. Tem youtuber que é comercial e ele não vai falar de nada porque ele não quer estragar a imagem dele. Mas o problema é esses youtubers que falam mal das outras empresas, mas não falam mal das empresas que dão dinheiro pra eles. Mas ok, pau no cu deles, foda-se. Agora eu sou um curador da Steam e criei um grupo chamado Triple Indie, que é focado em recomendar jogos desde indie até AAA. Porque as empresas podem comprar youtubers, podem comprar sites, podem comprar tudo, mas elas não podem comprar comunidade. Então nesse grupo os membros podem criar discussões de análise, recomendar jogos, divulgar promoções. E tem também um tópico de traduções. Pra quem quer ajudar a criar traduções ou se juntar pra pedir pros desenvolvedores criarem. Se você quer participar, o link tá na descrição. Clica lá em seguir, depois entrar no grupo. E eu não aguento mais falar. Se você gostou desse vídeo, parabéns. Não precisa de like, não precisa de nada. Seja feliz. Mas ative as notificações. Porque falando dessas coisas, dificilmente o YouTube vai recomendar meus vídeos. Eu não sou family friend o suficiente. O YouTube agora tem uma métrica que mostra que só 50% das pessoas ativaram as notificações. Assim tá desativado, assim tá parcialmente ativado e assim tá 100% ativado, com essa setinha do lado. Não confunda, porque o YouTube é meio tosco e colocou notificações parciais. Tchau. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Maluco, é muita coisa, muita informação, é muita picadetagem, é muita merda nesse ramo de games, mano. Sinceramente eu não sabia que era uma coisa assim tão gigantesca nesse sentido. É claro que a gente sabe, tem uma noção, mas não aquela noção ampla do negócio igual ele botou aqui agora. É igual essa questão da Blizzard, eu não sabia dessa questão da Blizzard. Eu não sabia também da Epic, que são os dois que eu falei que eu tenho. Eu tenho a Steam aqui, o que eu uso mais basicamente para jogar os jogos, o que eu gosto. Mano, é muita picadetagem, caraca, é muita picadetagem, mano, na moral. Enfim, mitos, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? O link desse vídeo dele está lá na descrição aí para vocês deixarem like lá para ele, tá bom? Deixem nos comentários também outros vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês, sendo dele ou de outros canais, né? E é, né? Tomara que melhore essa questão aí de empresa de games, porque, né, né? Quem sofre somos nós, né? E quem ganha são eles, né? Você é que me entende. Eu não compro nada da China. Eu particularmente não. Não compro nada da China. Nada. Não tem nada no meu pulso. Nada. Nada. É isso, amigos. Até a próxima. E valeu-a! E valeu-a!